Fala pessoal, o Marcel aqui trazendo mais um FPV bacana para vocês, pessoal Olha quem está aí comigo hoje, da galera aqui, Waldir, Indiana Drones, Evans Rebold Está vendo lá, Evans Rebold e Christian Nozidrone Pessoal, nós estamos no interior de São Paulo, vamos passar em várias cidades Que cidade nós vamos passar mesmo? Bauru Bauru é uma delas Acho que a gente vai para Paraguaçu Paulista Paraguaçu Paulista Onde mais vamos? Não sabe, está perdido, mas você sabe que está perdido pelo ex Mas o importante é que nós estamos muito bem equipados, olha só o carro que o Waldir está dirigindo, se liga Uma Porsche aqui, olha Uma Porsche? É sua, né? Panameira Oi? Está começando, está bem, meu Suaves prestações de 36 vezes Está pagando então ainda Então fique aí, tem muita aventura pela frente, são 4 dias de viagem Abraço Pessoal, esqueci de uma coisa Fica aí com as imagens Deu para ver a ponte? Achou? Não, ele falou que foi picado No lugar Aé, é um pacão Aé, é um pacão Ah, o que é isso galera? A aventura Pegada da onça Essa é a verdadeira ponte de 1914 120 km por hora? Caramba, cara Olá, pessoal Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo no canal, galera O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês A cidade Estância Turística de Paraguaçu Paulista Essa cidade tem suas raízes históricas no distrito de Conceição de Monte Alegre Fundado por José Teodoro de Souza Que doou 193 hectares de terra em 1873 Pessoal, Paraguaçu vem do Tupi e significa mar grande ou rio grande, né? Onde para significa mar ou rio e Guaçu significa grande, olha só E olha só, tá vendo? Lá embaixo a gente vê o rio, olha que bacana Aqui a gente tem uma visão geral da cidade, vou mostrar pra vocês Fazer bem devagar pra vocês verem, tá vendo? O rio lá embaixo passando É uma cidade muito bem organizada, tá vendo? Bem limpinha, realmente muito bonito Muito bacana pra poder vir conhecer aqui no interior de São Paulo E ela fica próximo de várias cidades conhecidas, né? Como Ourinhos, Assis, olha só E eu quero mostrar agora, tá vendo? Vou mostrar aqui embaixo pra vocês Essa aqui, ó Essa aqui, ó É a Igreja Matriz Nossa Senhora da Paz A história dessa igreja Ela teve origem em 1885 Quando uma família de pioneiros viajou onde se localiza hoje a cidade Trazendo consigo a imagem da santa Que hoje encontra-se dentro da igreja Vamos fazer um torninho aqui em volta dela Tem a praça bem na frente, uma praça bem bonita Vou fazer um torno aqui pra mostrar pra vocês a região em volta dela Olha que bacana Eu vou mostrar umas fotos lá de dentro pra vocês Mas antes, fazer um torninho aqui pra vocês verem bem Realmente é uma igreja muito bonita Ela foi criada na década de 50, né? E é um dos pontos turísticos aqui da cidade Ela foi revitalizada em 2019 Então ela sofreu uma revitalização E eu vou mostrar agora umas fotos internas, né? Umas fotos lá de dentro, olha só Aqui é dentro da igreja Olha só que bonita Uma igreja realmente muito bonita Muito bacana, olha só Você consegue ver uma parte do rio lá embaixo? Tá vendo? Bem aonde ele faz a curva, né? E ali a gente parece que tem um limite ali, né? Um limite da cidade Vambora, vamos continuar aqui Pessoal, antes dos imigrantes chegarem aqui A região era habitada por três etnias indígenas diferentes Acaiwás, Chavantes e Caingangues Os Caingangues ofereceram grande resistência A invasão de seus territórios pelos novos colonizadores Olha isso Isso aconteceu em uma boa parte do Brasil, né? Muitos lugares que foram colonizados por imigrantes Que chegaram nas terras Deram de encontro com os índios, né? Que moravam aqui antes Dia 30 de dezembro de 1924 Paraguaçu tornou-se independente E foi elevado a município Em 5 de março de 97 Paraguaçu Paulista foi elevada A categoria de Estância Turística Tem toda uma infraestrutura para receber turistas aqui na cidade Esse daqui é um dos pontos mais famosos aqui da cidade A Fonte Sonora Luminosa Ela tem um show de águas à noite Olha que bacana Ela é antiga, viu pessoal? Ela foi inaugurada em 1967 Olha só como é antiga Este local foi durante muito tempo Um ponto de encontro aqui de Paraguaçu Paulista Então muitos casais se conheceram aqui O pessoal vinha no final de semana Então jovem se conhecia Então existe famílias hoje formadas aqui em Paraguaçu Que se conheceram aqui Olha só E aqui são imagens de quando ela está funcionando Tanto o show de água, né? Quanto as luzes e o som, né? Que ela produz um som também Música enquanto produz esse show Olha que bacana Ali a queda d'água Muito legal O nome dessa fonte é Prefeito Jaime Monteiro Esse nome foi em homenagem ao prefeito Que construiu na década de 60, né? E ela foi reinaugurada em 12 de março de 2007 Vamos passar aqui por essa praça Passar aqui pro outro lado Pessoal, se vocês ainda não deixaram o like Para o vídeo agora Para aí Vai lá Deixa seu like Que é muito importante Muita gente gosta Muitas pessoas assistem o vídeo Mas esquecem de deixar o like, pessoal Então é importante aqui pra nós Estar sempre trazendo o voo aqui Trazendo o videozinho Beleza? Deixa seu like lá Continuando, pessoal Paraguaçu Paulista Fica a 453 quilômetros da capital de São Paulo E tem cerca de 45 mil habitantes Você vê que é uma cidade Não é tão pequena, né? É uma cidade grande A cidade é acessada por importantes rodovias Como a Castelo Branco E a Raposo Tavares Ela fica aí bem pertinho Já disse antes, né? Bem pertinho de Assis Marília Presidente Prudente E Ourinhos Tem alguns distritos aqui próximo Que fazem parte de Paraguaçu Paulista Como Monte Alegre Roseta E Sapezal Pessoal, Sapezal Nós conhecemos de perto Vai ser a nossa próxima aventura aqui do canal Uma aventura Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Fica aí que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Antes Eu quero mostrar pra vocês essa praça Olha só Esse aqui É o Jardim das Cerejeiras Um jardim japonês Que foi criado pela colônia japonesa De Paraguaçu Paulista Esse jardim Ele foi criado na década de 50, galera Eu quero mostrar bem pertinho pra vocês Vocês vão descer aqui Olha que bacana Muito legal Aqui é bem arborizado Tá vendo? Fica bem no centro da cidade Fazer a voltinha aqui Bem arborizada Como eu disse Fazer o torno Eu quero mostrar pra vocês Bem de perto, galera Vamos descer mais um pouquinho aqui Passar por essas árvores Olha que bonito Olha só o lago ali A ponte vermelha Realmente bem tradicional Um jardim japonês Lembra aquele jardim japonês Olha só Fazer a voltinha Toda feita de pedras em volta Muito bonito Aqui embaixo Aqui tem carpas Nesses laguinhos aqui Tem carpas Então muito bacana Pra vir tirar foto Pra vir aqui tirar fotografia Então vem muita gente Procura esse local Olha que legal Fazer o torninho aqui Hoje tá vazio Não tem ninguém aqui no parque Então dá pra ficar aqui tranquilo Mostrar pra vocês Com calma Bem de pertinho Vamos chegar aqui Tá vendo? Tem a Passapora aqui por cima Olha só que bonito Olha que imagem linda Olha só E lá embaixo tem um monumento Tá vendo? Vamos passar aqui Pertinho dessa ponte Mais uma ponte aqui Que bacana E aqui um monumento Um monumento de 100 anos Da colônia japonesa Aqui no Brasil Olha só que bacana Chega bem pertinho Quero mostrar pra vocês Com detalhes Olha lá Veio o símbolo japonês ali E olha como ela é bem feita Tá vendo? Vários andares Aquele templo Aquele templo japonês Que nós vemos lá no Japão Olha isso Uma miniatura Fazer o torninho aqui Olha só que bonito galera Só o drone mesmo Pra trazer umas imagens Assim pra gente Realmente passeando Aqui pela cidade De Paraguaçu Paulista Mostrando pra vocês Os detalhes Que não tem lugar nenhum Vamos descer aqui Chegar mais perto Aqui Chegar mais perto Descer um pouquinho mais Tomar cuidado Aqui que tem árvore Aqui toda a minha volta Chegar mais perto Olha só Que bonita essa imagem Eu quero ver Daqui de cima Eu quero ver o lago Daqui de cima Pra ver como é Como é que é o lago daqui Bem aqui Tá vendo? Bem pertinho Nós estamos Olha lá Olha o lago lá embaixo A ponte Muito bonito Realmente pessoal Vamos saindo por aqui Aí Pronto Pessoal Todos os domingos Tem passeio de trem E este passeio É uma volta ao passado Isso mesmo pessoal Literalmente Voltamos ao passado Pelos trilhos Da antiga Sorocabana E um passeio De Maria Fumaça Uma Maria Fumaça Toda restaurada Que eu vou mostrar Bem de perto Pra vocês São 12 quilômetros Com uma paisagem De tirar o fôlego Daqui em Sapezal Tá vendo esses trilhos Aqui embaixo? Segue lá pra frente Eu vou mostrar pra vocês Agora Umas imagens Que nós fizemos Uma aventura Sapezal Nós fomos até aí Com trole Vocês sabem o que é trole? Olha só o que é trole Isso daí Nós somos em 5 pessoas A 12 quilômetros O mesmo caminho Que a Maria Fumaça faz Nós percorremos Olha que lindo Com paisagens Exuberantes Então Esse Vai ser o próximo vídeo O próximo vídeo Vocês vão ver Toda essa aventura Que nós tivemos Aí em Sapezal Muito bacana Esse passeio Que nós fizemos aqui Me fez lembrar De quando eu era criança Eu vinha muito Aqui pro interior De trem Vinha lá da Estação da Luz Pegava o trem Na Estação da Luz E vinha Pra São José do Rio Preto De trem Pra Mirassol Naquela época E até hoje Podia estar assim ainda Podia o Brasil ter Continuado Investido na ferrovia Porque querendo ou não E um passado Não muito distante A maior parte Das cidades do interior De São Paulo Ele viu o progresso Chegar através dos trilhos Então realmente Os trilhos Fez com que nós chegássemos Até aqui hoje E hoje Tudo abandonado Então por isso que O que Paraguaçu fez Aqui foi muito bacana De trazer Uma Maria Fumaça Um passeio Realmente você volta Ao passado Então vocês que querem Andar de Maria Fumaça Aqui é um lugar Muito legal Pra vocês virem conhecer Trazer a família Trazer os filhos Essa aqui é a Estação De Paraguaçu Pessoal Essa estação Ela foi inaugurada Em 23 de março De 1916 E ela foi construída A 400 metros Do vilarejo Moita Bonita E foi dado o nome dela O nome da cidade Paraguaçu E a cidade hoje Tem como principal atrativo O trem turístico Moita Bonita Olha só imagens do trem Tá vendo A locomotiva mais antiga Em operação Para trens turísticos No Brasil Galera Olha só Dentro onde vai Os passageiros Tá vendo Olha só Eu vou mostrar Todinho pra vocês Depois pessoal No vlog Olha só Ela funcionamento Ela aqui Funcionamento Bem na estação Uma curiosidade Pessoal Tá vendo Esse número 23 Na frente da máquina Indica que ela foi A 23ª De 1244 Máquinas fabricadas Por uma empresa britânica Dona Lina Como foi apelidada Essa Maria Fumaça Já suma mais de 130 anos Galera Olha só Essa locomotiva Ela foi toda restaurada E ela tava toda Enferrujada E sucateada O maior desafio Dessa restauração Foi conseguir em peças Porque as peças Imagina né Depois de tantos anos Mais de 130 anos As peças que estavam Danificadas Tiveram que ser refeitas Galera Olha isso E aqui ó Chega perto Aqui ó Aqui tem a placa A gente consegue ver uma placa Paraguaçu Paulista Tá vendo A direita com a tá Olha isso Fazer a voltinha aqui E mostrar pra vocês A estação daqui ó Desse ponto de vista Olha que bonita Vamos por aqui agora Aqui pra frente pessoal Aqui é a bilheteria Tá vendo Então quando você vier Fazer o passeio De Maria Fumaça Você vai entrar por aqui ó Tá vendo Vai esperar aqui Bem nessa estação Pessoal Essa Maria Fumaça Ela foi uma doação Uma doação de uma senhora A Dona Lina Então ela fez uma doação Aqui pra cidade Dessa locomotiva Que estava realmente Na propriedade dela Estava enferrujada Tudo foi aonde A cidade aceitou a doação Fez a revitalização A recuperação Da locomotiva E colocou aqui Que hoje todo mundo Pode poder usar Realmente voltar ao passado Como eu disse E esse aqui pessoal Tá vendo É o símbolo da Sorocabana Antiga Sorocabana Bem aqui na caixa d'água Olha só Realmente eles revitalizaram tudo Que bacana Então vou passar aqui por cima Olha isso aqui Quantos anos já não tem né Quantos anos aí Põe aí 100 anos tem essa caixa d'água Por aí né Olha só Toda estação de trem Tem a sua caixa d'água Muito bacana Olha só Fazer o torninho aqui Que agora eu quero mostrar pra vocês Vamos seguir o trilho aqui Seguir pra esse lado Uma curiosidade pessoal Em 1930 A companhia ferroviária Sorocabana Mudou o nome dessa estação Pra presidente Washington Em homenagem A um presidente da época Washington Luiz Porém o nome Não foi aceito Pela população E no ano seguinte Retornou A Paraguaçu E esse aqui ó O viradouro Então é aqui onde a Maria Fumaça Encosta né Pra poder fazer a manobra dela Olha isso É um sistema antigo né De manobra de trem Onde ali Bem ali ó Eles param a locomotiva né Para ali no caso aqui A Maria Fumaça E o maquinista vai Empurra com a mão Então com a mão mesmo Você consegue virar ela todinha Que ela é bem leve Vira e faz a manobra Olha que bacana E aqui ó Aqui tem uma né E lá em Sapezal Que nós fomos lá No próximo voo Vocês vão ver Tem outra Então tem um viradouro aqui Pra poder ir até lá E tem um lá Pra poder voltar Pra fazer a manobra E poder voltar Vamos fazer um torninho aqui ó Dá pra perceber Que as ruas realmente Tá vazia Quase num passa carro né Tá bem tranquila A cidade hoje Bacana realmente Pra fazer um voo E mostrar pra vocês Com mais tranquilidade Olha só Vamos chegar perto aqui ó Passar aqui por cima E aqui Esse aqui vai ser um museu Está em reforma Eles estão reformando Toda essa parte E aqui vai ser um museu Onde eles vão colocar A história da ferrovia né Da ferrovia Sorocabana E a história da cidade né O nome desse museu É Museu José Jorge Que é um responsável né Um grande responsável Pela construção dessa linha aqui Sorocabana aqui na época né Dessa parte aqui da região E aqui dentro aqui ó Nesse galpão Tem a Maria Fumaça E eu vou mostrar pra vocês aí Tá vendo? Essa Maria Fumaça Dentro desse galpão E nós tiramos fotos Em cima dela aí A galera toda O Neto tá aí O Neto Rafael E outros amigos aqui da região Que tirou foto com a gente Nós fomos convidados Pelo Neto Pra poder vir aqui Conhecer a cidade E mostrar pra vocês a cidade E o Rafael Chama Rafael Ferreira Ele tem um canal no Youtube Que mostra em vídeos A região toda aqui pra vocês Então ó Eu vou deixar aqui em cima um card Expedição Rafael Ferreira Ele anda de trole Junto com o Neto né Eles são O Neto é um historiador E eles andam aqui contando Tudo a respeito aqui da região Então vale muito a pena Vocês passarem lá Vou deixar um card Aqui em cima agora E também vou deixar aqui na descrição O canal do Expedição Rafael Ferreira Então depois que terminar o vídeo Vocês vão lá E dão uma olhadinha no canal dele Tem vídeos bacana aqui da região Beleza? Olha só Essa aqui ó É a base do trem Dos trens antigos E tá aqui Eles deixaram aqui Pra poder colocar no museu Olha só que bacana Chega mais perto Aqui tem um Ali tem outro Então esse aqui Vai tudo pro museu Museu José Jorge Olha isso Aqui tem aqui E tá em boas condições ainda Depois de tantos Mais de 100 anos Você imagina Olha só que legal Vamos passar pra cá Aí vamos voltar por aqui Pessoal Uma outra curiosidade Em 1941 Gentúlio Vargas Determinou que não podia Ter no país Cidades com dois nomes iguais E como já havia Uma cidade em Minas Gerais Com o nome de Paraguaçu O prefeito da época aqui Reuniu os moradores Pra discutir Um novo nome Aqui pra cidade E eles escolheram Araguaçu Olha isso Esse nome ficou por alguns anos Até ser mudado outra vez Pra Paraguaçu Paulista Pessoal Eu junto com meus amigos Viemos aqui pra Paraguaçu Paulista E ficamos quatro dias E deu pra gente conhecer um pouco Aqui da região Não conhecemos tudo Mas conhecemos um pouco Onde os turistas Geralmente frequentam Eu vou mostrar pra vocês Tanto uma paisagem Muito linda Quanto um lugar muito curioso Olha só Eu vou mostrar Esse aqui É o Capivara O Rio Capivara E aqui o salto do Capivara Olha só É uma queda d'água Muito bonita Eu consegui filmar lá de pertinho Pra tirar fotografia Meu Pra vir nadar Realmente um lugarzinho Muito bacana aqui Pro turista vir Realmente É muito legal E olha só aqui de cima E agora Também vou mostrar pra vocês Um lugar muito curioso Mas é muito diferente Realmente do que vocês já viram Essa capela Uma simples capela No meio do nada Olha só Uma capelinha no meio do nada Capela do esquecido E vocês vão ver o porquê O historiador Neto Vai contar pra vocês Olha o que tem dentro Dessa capela Olha só o que tem dentro Um crânio Isso mesmo Tem um crânio De uma pessoa O historiador Neto Vai contar direitinho A história desse lugar Curioso pra vocês Então pessoal Isso aqui é a famosa Capela do esquecido Por que capela do esquecido? Porque como vocês podem observar Ela está num lugar Isolado de tudo É como se a pessoa Tivesse aqui Abandonada Realmente esquecido A lenda que a gente tem Ou a história Dessa capela É que por volta de 1900 Uma pessoa A gente não sabe Se é do sexo feminino Ou masculino Ela faleceu de varíola Naquela época Poucos cemitérios Poderiam enterrar Na verdade Aqui na região Só o cemitério de Conceição Era autorizado E em função Da varíola Não foi autorizado O translado Dessa pessoa Porque teria que passar Por vários povoados Vários municípios Bairros Então não foi autorizado E a solução Que eles acharam Foi essa Esse enterro Essa capelinha No lugar isolado O vírus da varíola Ele fica no corpo hospedeiro Por décadas Às vezes até Centenas de anos Então a gente Não aconselha Ninguém a mexer A manipular Então a história É mais ou menos Isso daí Não disse pra vocês Que era curioso Fala pra mim Você já tinha visto Isso antes Uma capela Perdida No meio do nada Com crânio Protegida ali Por um acrílico Meu Realmente diferente Eu mesmo Nunca tinha visto Algo parecido Se vocês viram Algo já assim Coloca aqui nos comentários Realmente Muito diferente Pessoal Como eu disse No meu próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês O vídeo Onde nós fomos Até Sapezal Um distrito aqui De Paraguaçu Mostramos no meio Do caminho Uma estação antiga Que tem também E o bacana É que nós fomos de dia E voltamos à noite Isso mesmo galera Passamos os trilhos Da Sorocabana À noite Vocês não podem perder Eu vou mostrar pra vocês Agora pessoal Uma ponte férrea Antiga Aqui de Paraguaçu Paulista Eu vou mostrar Umas imagens agora Olha só A ponte O Valdir andando Sobre ela Vou dar um torninho aqui Dá uma olhadinha Olha bem pra essa ponte Eu quero contar a história Dessa ponte pra vocês Olha só Tá vendo Vamos fazer um zoom out Aqui ó Aqui dá pra ver Certinho a ponte Tá vendo Olha só como que ela era Antigamente Tá vendo Tá vendo a diferença Era bem diferente Aqui a placa Essa placa tem até hoje Lá ó 1914 Mas ela foi construída Na Inglaterra Em 1913 Olha isso pessoal Em 1924 Ela foi dinamitada Pelos revolucionários Olha isso Depois disso Ela foi consertada E em 2007 A ponte veio abaixo Com a ruptura Do Grande Lago Grande Lago É um ponto turístico Também aqui na cidade Muito frequentado E ele estourou Teve um estouro Do balneário Na época Onde a água Passou pelo rio E levou a ponte Em 2011 Quatro anos depois Que a ponte Foi levada Pelas águas Ela foi cortada Realmente cortaram Ela né E Hoje ela se encontra A 500 metros De distância Dessa ponte nova Que vocês viram E nós fomos A procura dela Nós Com a ajuda do neto Que conhecia o local Um local realmente De difícil acesso Muito difícil Vocês vão ver no vlog Daqui a pouco Eu vou mostrar Entramos no meio Da mata Pra procurar As estruturas Da ponte Antiga Aqui de Parágua São Paulista Uma aventura E tanto Vocês não podem perder Muito obrigado Por assistir até agora Se vocês quiserem Fazer uma visita Aqui na cidade Eu indico pra vocês O hotel De Marco Onde nós ficamos Quatro dias Aqui hospedados Fomos muito bem Tratados aqui Então se vocês quiserem Uma boa dica Aí pra vocês De hotel Pessoal Fica aí com o vlog Vou mostrar pra vocês A Maria Fumaça E vou mostrar pra vocês A ponte férrea Antiga Aqui de Paragua São Paulista Abraço Até o próximo vídeo Aí pessoal Nós estamos no Porsche Do Valdir aí E aí E aí Que gostoso o carro Né cara Olha só Que carro da hora Se liga Acelera e vai embora É vamos embora Vamos embora Vamos seguir viagem Aqui vai ser o Museu José de Jorge O José de Jorge Foi o grande entusiasta E o grande empreendedor Que construiu toda a ferrovia Aqui da região De Mairinque Até Presente Ptássio Temos aqui A nossa locomotiva Dona Lina Leuse Que vocês vão conhecer agora Vamos lá então Pessoal Esse barracão aqui É onde vai ser feito O museu Tá Onde tem a Maria Fumaça Olha que linda Cara Linda demais Hein Olha só pessoal Maria Fumaça Linda demais Tá bonita hein Então ela foi Ela tava sucateada Depois de um tempo Em 1998 Mais ou menos Começou o trabalho Nós recebemos de doação Dona Lina Leuse Que é a família Do José de Jorge Inclusive Aí fizeram a doação Pra Paraguaçu Onde foi Ela ficava numa fazenda Fazenda Em Coataco Ela fazia na verdade O trânsito Dentro da fazenda Dentro da fazenda Fazenda Santa Lina Da família Leuse Inclusive também Da fazenda do José de Jorge Aí ela ficou lá Ela veio da Europa E ficou lá Socateada por muito tempo Depois tava sem uso Veio pra Paraguaçu Como doação E hoje tá aqui Em funcionamento Hoje ela é a Maria Fumaça Mais antiga Em funcionamento No Brasil E ela tá aqui no Paraguaçu Esse aqui é o vagão De passageiros Nós estamos tendo A oportunidade De conhecer bem de perto Olha que linda Olha só Bom pessoal Aqui ó Entre o vagão E outro Encontra-se um banheiro Tem um banheiro Aqui não vai dar pra ver Deixa eu ver aqui Não acende a luz ainda Aqui tem um banheiro E aqui tem outro banheiro Aqui tem outra porta Tá vendo Aqui é outro banheiro E aqui passa pro outro vagão Olha só Esses vagões Eles foram reformados Foram restaurados Com o padrão da época Realmente Preservando os detalhes Preservando os detalhes De como era Esse tipo de De composição De composição Na época Esse vagão Ele não vira Só vira A Maria Fumaça Então o que eles fazem Pra pessoa não voltar de costa Olha que legal Top né Caramba O banco Ele É pros dois lados É pros dois lados Que você quer sentar De assim Aí se quiser colocar a família Aí você coloca a família De frente Olha que bacana Bom pessoal Aqui ó É dentro da Maria Fumaça Aqui nós estamos Na parte central Aqui Onde Pilota O trem A Maria Fumaça As caldeiras A caldeira dela Vou mostrar pra vocês Cada detalhe Olha como ela está Inteira Inteira Parece que É Que foi construído agora De tão Inteirinha que está Olha isso Olha os detalhes Vocês que conhecem mais Sobre trem Sobre Maria Fumaça Vocês tem uma ideia Do que é isso aqui Aqui é a parte da caldeira Olha os detalhes Aqui onde coloca As As lenhas Aqui as lenhas Pra poder Abastecer a caldeira Você pega Você vira essa manivela Solta essa daqui Aperta essa daqui Depois você puxa Essa maçaneta O freio nem precisa Porque vai no freio do pé Aqui Aonde tem freio do pé A embreagem Aqui do lado Pisa na embreagem Aqui são 19 marchas 9 que sobe 3 que desce Se você não tiver Na verdade Esse volante aqui Você solta Esse carro vai embora E se der defeito Tem aquele outro volante Olha lá Se escapar vai dar Aê É o sininho Bom Aí você coloca O sininho ali Galera 1879 É a fabricação dela É 1879 Olha que bacana É aqui onde Gira A Maria Fumaça Que símbolo que é esse Ouroeste Bom, agora nós vamos conhecer A estação Baquinhas originais ainda Pessoal Chefe da estação É original da época Esse balcão Foi restaurado Pessoal Achamos umas pegadas de onça Essa é de onça Essa é de onça Olha só Olha só que bonita Só para ver o tamanho Perto da minha mão Deixa eu tirar foto Essa é pegada de onça Mesmo Deixa eu tirar foto Olha como ela é bonita Primeira aventura de hoje Paramos aqui no meio do mato Olha isso Os equipamentos Tudo aqui no carro Ali ó Aquele pilar que vocês estão vendo Ali na outra ponta Ali era uma turbina De energia Essa turbina Ela gerava energia Para as cidades vizinhas Aqui em volta Segunda parada aqui Vamos ver a ponte Que tem aqui Uma ponte muito antiga Que tem aqui Tomar cuidado com cobra Olha isso cara Meu Cacete Onde vocês estão velho Para que lado Olha onde nós iam parar Ele falou que as cobras Costumam ficar no trilho Assim ó É porque é quente Ela fica nos trilhos Nunca andei tanto na linha Como agora Olha galera Pessoal Olha onde nós chegamos Que louco cara Olha pessoal Estamos No alto da ponte Gente eu vou ligar o drone Vou levantar voo Então você poderia contar para nós A história dessa ponte Sim vou explicar para vocês Esse trecho da estrada de ferro Passou aqui em 1915 Tá Então essa ponte Ela foi construída em 1914 E instalada aqui Entendi Aí em 1924 Essa ponte Foi dinamitada No alicerce Pelo revolucionário Aí ela foi arrumada Tudo certinho E em 2007 Essa ponte estourou Com a ruptura Com a ruptura do grande lago Veio uma grande Uma grande massa de água E levou a ponte Em 2007 Aí ela ficou até 2011 Caída no leito lá Ponte original A ponte original Feita em 1914 Tá E aí essa aqui então Que a gente está mostrando aí Ela foi colocada Uma reconstrução Uma outra ponte Porque ela caiu A água levou ela em 2007 2008 2009 No máximo Ela foi colocada Dessa daí Entendi Olha a altura lá da ponte Descemos aqui embaixo Olha a altura da ponte O pessoal técnico Que fez a ponte A ponte Do lado de lá Tem a placa do governo Do estado Deixa eu dar um zoom Aqui nesse 1914 Rejeita aí 1914 Meu Olha a dificuldade que é A altura Olha Olha a ladeira Que eu tenho que voltar Tá conseguindo tirar o maço Isso que eu perguntei Agora Peraí Agora sou eu Ai Eu caí aqui Trompecei na De uma madeira Aê Olha o facão O facão O facão O facão O facão está servindo Para alguma coisa Olha lá Valdir Vai Cadê o facão Deu para ver a ponte Corta alguma coisa Cara Você não está cortando nada Valdir Deu para ver a ponte Achou Vai Vai Não Ele falou que foi picado Anda Vai Anda Anda Cara Nós temos uma posição Que não tem o que fazer Vai para frente Vai para frente Vai para trás O problema é cair no abismo Valdir Eu tenho que voltar Para que voltar Aqui é o caminho dos esquecidos Voltar pelo rio Você já ouviu falar da caminho dos esquecidos É aqui Dá para ver a ponte aí Não sei se o rozeiro está fazendo com essa giletinha Rapaz Olha isso galera Eu falei que a gente tinha funcionado Aventura 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 Essa é doidura Aventura a gente já fez Aventura Nós estamos procurando A ponte ferro antiga Pessoal Foi implodida né Neto Sim mas ela foi implodida né Ela foi Em 32 Ela foi dinamitada Na base de um ano certo Ah ela foi dinamitada Meu Deus Ele caiu na água galera É lodo Caramba Cara você afundou Cara você afundou Meio metro Olha lá galera Você afundou ali Na água ali Tipo uma areia movediça Desse jeito você vai longe Vai Não dá Corta os dados dele assim Galera olha só Nós estamos bem na beira do rio A procura da ponte férrea perdida Ai galera Tá feio o negócio aqui Rapaz Olha isso galera Aqui é uma nascente Achou? Olha só pessoal Essa é a verdadeira ponte De 1914 Com o drone a gente não ia conseguir ver nunca Olha só pessoal Tudo arrebitado né Tudo arrebitado a ponte De 1914 bem no meio da mata Essa é a ponte original Olha só Meu mas o sufoco que nós passamos Pra poder mostrar isso aqui galera Olha isso pessoal Olha os detalhes Ela se estende né Ela não tem parafuso É tudo rebite Essa aqui é rebite Tá vendo aqui Os rebites Sem parafuso nenhum Aqui lá dentro Achamos o resto da ponte original Tem outra parte aqui Outra parte solta aqui O restante da ponte No meio do mato 1914 Olha pessoal Aqui ó Achamos mais uma parte da ponte Olha Arrastada pela correnteza E parou aqui Inteira Intacta Ah tá Aí eles vandalizaram ela Cortaram pra vender o metal Vamos continuar aqui Tem mais aqui ó Olha aqui galera Enorme a ponte cara Enorme Enorme ó Tem uma parte grande Aqui dela Toda em rebite Olha aqui ó Realmente Olha isso galera Pode ter bicho aí dentro Não pode Pode ter cobra aqui Aqui pode ter cobra meu Ó o Valdir chegou Marimbondo Olha ali Olha ali Ah É Na parte maior da ponte Vamos lá Cara Ih cara Ô você pisou aqui nessa água Não não Por aqui ó Onde Ah tá Tem que subir por cima da ponte Aqui porque Por ali não dá Aí galera Pra poder passar Porque essa parte aqui é água É lodo Lodo É a ponte Nós estamos servindo Fazendo de ponte a ponte Vamos Eu não acredito Deixa eu ver Uma machadinha Olha isso galera Essa é a maior estrutura da ponte Olha o que achamos aqui ó Uma machadinha Só que eu não tô contente aqui não Cara nós achamos uma machadinha aqui ó Aí ó Aí ó O Valdir acabou de afundar ali ó Afundou? Aqui? Você chegou a gravar? Não Ó galera Olha a estrutura aqui ó Por baixo Vou entrar aqui no meio Eu estou no meio Da estrutura ó Olha só Olha aí ó Como que o ferro né Como que dura né E a natureza tomando conta de volta né Pegando de volta o que é dela né Olha isso Ponte de 1914 Olha só pessoal Toda arrebitada Cara os mosquitos Tá me acabando comigo véi Essa ponte aqui cara É difícil achar Isso aqui é só pra quem conhece aqui mesmo né Ninguém sabe que tem isso aqui Ninguém conhece na verdade Fala a verdade É realmente Pessoal é um achado aqui Aí ó Passar por aqui Olha isso E pra cá ó Já não tem mais nada A mata Tomando conta O rio tá pra lá né Onde tá o rio aqui? Eu já tô até perdido O rio tá pra cá né O rio tá pra cá ó Muito bacana galera Pessoal Se vocês não deixaram o like Deixa o like aí Não esqueça de deixar o like Ficamos aí eu acho que uma meia hora né Uma meia hora perdida No meio do mato Graças a Deus eu chamo o carro Meu Uma fome lascada véi Fome Fome cedo Mas fome tá enorme Isso aqui não pede banana Pé de banana véi Você tá doido Isso aqui é chuchu Não é banana É chuchu aqui cara Banana caramba Que banana É banana pô É banana mesmo véi Cadê? Ah não Eu não acredito véi Cara eu achei outra aqui Caramba véi Pé de banana Fala aí Ah não véi Esses caras acharam uma banana No pé No pé do chuchu Olha como é a diferença É A banana dele é redonda É a banana da terra É a banana da terra É a banana 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 Vamos fazer igual no exército Cada um pega um pedacinho É É a banana É a banana É a banana É a banana É a banana